Naufraguei no teu peito, sem saber nadar No coração despeito, eu me sei logo arrumar Corriste para mim na praia, mas penso que é pouco Para quem é amor, tem que olhar assim como Era a aranha e era o mar, quero estar a teu lado Já foi bem o teu olhar, agora estou apaixonado Era a aranha e era o mar, quero estar a teu lado Se ninguém dizer o contrário, avalho! Agora já mergulhei, neste corpo encantado A onda a pôr de naltalhã, sem nunca ter nadado Agora que mergulhei, sem saber nadar Porque me apaixonei, contigo quero casar Era a aranha e era o mar, quero estar a teu lado Não vai ter o teu olhar, agora estou apaixonado Era a aranha e era o mar, quero estar a teu lado Malfraguei no teu peito, sem saber nadar Porque me apaixonei, contigo quero casar Agora que mergulhei, sem saber nadar Porque me apaixonei, contigo quero casar É a aranha e é o mar, quero estar a teu lado Não vai ter o teu olhar, não prender o teu olhar Agora estou apaixonado Era a aranha e era o mar, quero estar a teu lado Era a aranha e é o mar, quero estar a teu lado Não vai ter o teu olhar, agora estou apaixonado Era a aranha e era o mar, quero estar a teu lado Música Música Música